A batida foi por volta das 12 horas e 50 minutos do sábado na rua Tamoio, no centro de Pato Branco. Foi uma colisão envolvendo carro e moto. Uma pessoa estava na moto, sofreu ferimentos. Foi atendida por uma equipe do Corpo de Bombeiros. A princípio uma vítima feminina, ferimentos leves. Ela colidiu na traseira do automóvel, que estava manobrando, não saiu em uma garagem. E a princípio só ferimentos leves. Ela sente dor no peito, mas nenhuma lesão aparentemente mais grave. A vítima foi encaminhada para uma casa hospitalar da cidade, para atendimento médico. Quem ocupava o automóvel não se feriu.